Bem-vindos, galera iluminada, a mais um Luz Decoração. Eu sou Bruno Mantovani, represento aqui a Emporio Luz Design, Bruno Mantovani Design, e venho aqui, mais uma quarta-feira, falar de uma bela novidade que temos aí no mercado. Uma lâmpada de emergência. É uma lâmpada comum, é uma bulbo de LED, que substitui a famosa incandescente que temos aqui ao lado. A incandescente que a gente tanto já falou, né? E temos a versão em LED. E temos aqui na Emporio Luz, então você vai entrar no site, no nosso e-commerce, vai ter um link, tem até o vídeo institucional da empresa aqui, ó. Ora, novidade aqui da loja, bem bacana. Temos também na loja física, procure aqui, entre. E eu vou explicar aqui pra vocês. Um modelo consome 5 watts e o outro 7. E aí os lúmenes vão até 320 lúmenes. Aqui eu vou acender. Ela, por enquanto, só temos na luz branca. Em breve chegará a amarelinha. Ó, então ela vai funcionar. Ó, eu tô aqui. Faz de conta que eu tenho uma luminária no teto, um pendente. Qualquer luminária que eu tenho, essa rosca tradicional, que é o que a gente chama de E27. Tem de abajur, pode ser abajur, pode ser pendente, pode ser. Então eu peguei aqui um rabicho pra mostrar pra vocês direitinho. Ela funciona como liga e desliga, só que ela tem um adicional. Caso acabe a energia, se por acaso acabou a energia, ela vai continuar ligada e vai ter uma durabilidade por 4 horas. O que é a indicação que o fornecedor nos passa? Assim como, basicamente, já acontece com as tradicionais luminárias de emergência. É que você deixa ligado, energizando por pelo menos 8 horas. Pra ela ter, pelo menos, é como se ela tem uma carga aqui, uma bateria, que ela vai carregando. E aí, assim, enquanto ela tá ligada, ela também tá ligada usando energia elétrica e ao mesmo tempo vai carregando a bateria. A partir do momento que acabou a energia, a bateria é acionada e aí vai funcionando a lâmpada. Eu posso utilizar, por exemplo, num plafom, que eu tenho ali 4 lâmpadas. Então eu vou pegar uma peça 40x40, coloquei 4 lâmpadas dessas. Acabou a energia, as 4 vão ligar. Mas eu também posso fazer uma situação de eu colocar o mesmo plafom e eu colocar duas lâmpadas dessas. Então, por exemplo, acabou a energia, duas só vão ligar e o restante não. Porque é uma situação de emergência. Você não precisa comprar as 4 lâmpadas, porque é uma situação emergencial. Você vai precisar enxergar ali a passagem, por exemplo. Então você pode pôr luz branca, normalmente ali tem na cozinha, num escritório, num ambiente de serviço comercial, banco, etc. Garagem. E tem outras curiosidades. Então, por exemplo, isso aqui não é mágica, não é feitiçaria, né? Como diz ali uma propaganda da década de 90. Aqui, com a minha simples mão, vou fazer aqui, fechar o polo e ela vai acender. Ela vai... Então ela tem um algo especial aqui. E a mesma coisa, quando eu colocar na água, ela acendeu. Olha que bacana. Olha que doideira. Isso é física, galera. Aqui tem... Essa lâmpada tem vários segredinhos aqui, ó. É uma lâmpada normatizada pelo Inmetro. Tá certinho aqui, tá, pessoal? E ela é bem interessante. Ela tem um preço um pouquinho acima das outras, mas a diferença é pouca. Mas por isso que eu falo, use de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, você tem uma peça que já tem... Tem a 4 lâmpadas, queimou uma. Põe essa ali no meio. Que aí queimou, acabou a energia, você já tem ali uma situação de emergência. E o que é bacana dessa situação que eu acabei de mostrar aqui, ó. Isso aqui pode ser usado no lugar de uma luminária de emergência, pra camping, pra alguma diversão com as crianças, vendedor ambulante. Em breve terá no mercado um tipo de soquete aqui, que você vai fechar os dois pra esse tipo de lâmpada. Então você vai ter algo que conversa com essa lâmpada, que ela vai virar uma luminária de emergência. Então ela vai ter uma autonomia ali por 4 horas. A pessoa pode ter umas... Por exemplo, ela tem 4 lâmpadas. Ela tem ali... Trabalha com 2 lâmpadas, ela trabalha 8 horas tranquilo. Então ela tem uma luminosidade ali na... Vamos dizer assim, na barraquinha da feira ali, na praia, de qualquer lugar. Ele pode mostrar. Acabou a energia. Ontem mesmo acabou a energia aqui na loja. O pessoal do estoque entrou. Os vendedores iam lá com a mão assim, a gente foi, tudo entrou na loja e tal. Então a gente já está utilizando as lâmpadinhas aqui. Essa é a novidade, pessoal. Acessem o site, liguem pra gente. Lâmpada ouro, lâmpada de emergência. Se curtiram, dê um like. Quarta-feira tem mais. Se inscrevam no canal. Obrigado!